assim os tipos de tumores de pulmão dificilmente vai aparecer um tipo diferente o que tem é o seguinte, como é que a gente acha um alvo diferente, eu começo como é que a gente faz lá na pesquisa, eu posso pegar a célula do tumor e achar um alvo um receptor que se liga numa via que destrói a célula e eu posso pegar uma droga que vai se ligar nesse receptor e vai destruir a célula um míssil está ligado eu posso achar novos alvos isso sim novos tumores eu acho difícil apareceu um que a gente nunca descreveu mas outros alvos de tratamento sim, eu vou desenvolvendo medicamentos que tem aquelas vias então eu vou tomar na via de multiplicação na via de crescimento e assim vai e aí eu vou achando os alvos os receptores adequados e vou tratando esse é o grande boom hoje da indústria medicamentosa é nessas terapias guiadas que tem melhores resultados mas não é para todo mundo é para quem tem esses receptores esses tratamentos que a gente vocês tem hoje a opção de oferecer assim como o da ressonância onde você usa menos emissão de radiação ali na ressonância ou no HX na tomografia ainda bem que eu não vou no médico está vendo que eu não sei nada mesmo mas na tomografia que você usa menos essas medicações específicas também elas são muito menos agressivas porque eu lembro quem fazia tratamento de câncer por exemplo o cara depois do tratamento às vezes ficava dias de cama ali sem conseguir andar o tamanho é o efeito colateral hoje em dia a gente tem medicamento que é menos tóxico que ele é mais alvo guiado a dose é ajustada e a gente tem mais terapia de suporte que o paciente chega melhor para fazer para suportar a quimioterapia então são múltiplas coisas antigamente eu tinha poucos quimioterapias então era assim eu tinha sei lá 20 drogas e eu ia onde não hoje eu tenho centenas de remédio e isso vai vai variando cada semana cada mês sai o outro você tem que atualizar só que isso é um outro problema que a gente também conversou mais cedo o custo da saúde do tratamento ele fica muito maior então se eu tenho lá um dinheiro é uma pizza não vai ter mais ele é limitado então vou gastar como né então isso isso vale tudo tanto para o público como para o privado né esse é um outro desafio que a gente tem né é como é que eu vou fazer a arte é o paciente certo receber o medicamento certo não todo mundo receber aquele remédio é o paciente que precisa daquele receber precisa desse receber não necessariamente o mais caro é o melhor o melhor é o que é específico para aquele paciente então é nesse ramo de discussão que a gente está hoje então o acesso desse tipo de tratamento ele está ficando cada vez mais caro e mais difícil de ser custeado tem que aumentar a pizza tem que aumentar a pizza ou é senão o cara vai chegar menos ter menos câncer de pulmão então assim vamos lá vamos ser se eu acabar com o tabagismo hoje não eu reduzo 90% dos câncer de pulmão 90% me fala uma coisa que tem um impacto desse em termos de saúde pública não tem então assim a gente pode conversar como tabagismo como alvo com várias olhares o olhar do homem do dinheiro o olhar da saúde do bem estar da prevenção de doenças então assim não tem argumento que convença ninguém que fumar é legal é bom e vai trazer alguma coisa benéfica então tem outras formas de ter prazer que não são imediatos mas que não vão acabar com a sua vida ou potencialmente acabar que é um risco e a gente pagar o preço disso no futuro eu tenho a percepção que quando eu era mais jovem a pessoa pra ter um câncer de pulmão assim ela já tava bem velhinha assim onde parece que as pessoas tão tendo câncer mais jovem também tem paciente mais jovem tá sendo detectado mais precoce é por conta do diagnóstico que tá melhor ou realmente tá rolando essa parada de câncer turbo aí que eles tão falando você tem as duas coisas né câncer turbo existe mesmo se você pegar a história da população né o que que são as coisas que fizeram diferença assim de sobrevida saneamento básico vacina e antibiótico então hoje pouca gente assim ainda tem né mas quem tem acesso a saneamento básico dificilmente tem doenças diarreicas gastroenterites graves né desnutrição grave por causa disso a vacina previne um tanto de infecção virável e etc né a gente tem hínias pra falar e os antibióticos a gente morre de infecção né então essas pessoas agora estão sobrevivendo mais e hoje tem mais acesso a informação alimentação hoje é mais fácil né eu penso quando você era pequeno quantas chuteiras você teve pra você jogar futebol tá uma meus menininhos acho que já que chute né que chute né os menininhos acho que já tiveram uma por ano vai crescendo a peça vai comprando sim então assim é mais fácil porque ficou mais é mais acessível né antes eram os que chute hoje não hoje você tem pelo preço equivalente então o mundo tá mudando né e é nós precisamos entender assim que custo né se eu não pensando em saúde pública se eu não fizer estratégias pra economizar pra ter menos doente que precisa usar esse tratamento caríssimo não vai dar pra todo mundo já não tá dando né e hoje a limitação é porque o paciente acaba entrando nessa fila né isso isso é realidade não é só pro público não pro privado também tá se você pegar um país assim bom o tempo entre diagnóstico e tratamento é mais de seis meses porque ele entra nesse limbo de marcar fazer exame então quando você consegue atuar numa equipe múltipla que você consegue acelerar isso cara é fantástico sim né então o tempo é vida então isso é o o tratamento do câncer ou de pulmão é comum também um cara perder os cabelos ele ficar careca as mulheres pode acontecer mas não depende do quimioterápico mas classicamente não porque é uma coisa que eu tenho não sei porquê associado que geralmente quem tem um tumor em algum momento vai acabar ficando careco depende do que da quimioterapia que fizer porque acontece porque o cabelo também tem um ternovo maior então você acaba atacando o folículo e acaba perdendo mas passou o efeito cresce de novo essa semana eu escutei o Pido falando de vacina pra câncer existe já escutou também tanto vacinas que indiretamente previnem exemplo HPV sim como vacina pra câncer mesmo porque que aí tem uma outra coisa legal pra gente conversar é que que é vacina eu dou um estímulo pro organismo produzir anticorpos contra aquele agressor o clássico é doença infecciosa viral mas eu posso desenvolver uma vacina que ele vai atacar a célula tumoral por um receptor específico então o que que é o principal alvo do covid é a proteína spike mas eu posso achar uma proteína spike tumoral que não é spike proteína x y z tumoral que só tem no tumor não tem na célula normal colocar um vetor estimular que toda vez que eu tenho uma célula detectada o meu sistema imune com aquele receptor ele vai lá e destrói a célula isso acontece todo dia no nosso organismo essa célula cancerígena tem uma proteína específica dentro dela algumas algumas tem algumas tem essa é a arte nosso organismo todo dia tem um erro de metabolismo que tem uma célula tumoral só que o organismo vai lá e destrói ela uma que foge a gente perde a batalha então a vacina nesse sentido o que eu ia falar que é interessante hoje tem uma tecnologia que pra tumor sólido por exemplo câncer de pulmão ainda tá muito longe mas é a cartecel o que que é isso eu treino o linfócio do próprio paciente pra atacar aquilo o tumor então tem um amigo nosso que é o Renato né que acabou não acertamente trazendo isso pro Brasil é uma pessoa legal pra vocês conversarem ele é isso então você pega o linfócio mas a cartecel é mais pra leucemia hoje é mais pra leucemia mas tem trabalho também começando pra tumor sólido pra outros tumores é é uma outra estratégia de tratamento vai dar certo? mas você acha que faz sentido usar a cartecel num tumor sólido? eu acho que faz o que que acontece com o tumor? o tumor ele vai crescendo e o que que ele faz no ambiente dele pra ele se defender? é um ambiente bem agressivo com pouco oxigênio e muito ácido então a célula de defesa não dá conta tem limitação de chegar nele então o que que eu faço? eu crio uma célula que suporta esse microambiente e vai atacar aquele receptor aquela célula então a cartecel é basicamente isso eu seleciono aquele super linfócio que consegue tolerar esse microambiente e vai atacar aquela célula tumoral então é um soldado de elite que eu tô treinando pra fazer e o Brasil é pioneiro nesse trabalho da cartecel é um dos de falar que a gente conseguiu reduzir o custo desse tratamento ainda é muito caro o custo é o principal desafio mas que lá nos Estados Unidos era 3 milhões de dólares aqui no Brasil hoje com sei lá 300 mil euros não sei se tá tanto assim não estão trabalhando para mas ainda não ainda é muito caro o custo é muito alto e aí de novo assim existem indicações precisas a gente vai usar isso pra todos os tipos de câncer tomara mas ainda para a câncer de pulmão por exemplo é muito incipiente não dá pra falar isso é uma opção hoje não mas é um método de tratamento que está sendo estudado e tem risco desse câncer de pulmão voltar depois? tem tem sim é normal isso acontecer? aí depende o que que acontece depende de qual o estadio que você pegou se você pega um tumor que tá localmente avançado eu posso ter micrometástase já que eu não consegui detectar com exame de imagem e aí eu trato às vezes eu não consigo destruir todas as células tumorais aí com o tempo ela vai se proliferar de novo isso pode acontecer por isso que depois de um tratamento você continua acompanhando com exames de imagem de tempo em tempo pra ver se voltou ou não voltou são anos de acompanhamento depois eu acho que durante um período ele vai com uma frequência maior aí depois ele vai reduzindo a frequência mais anos acompanhando hoje você fala que o paciente tá curado de câncer se ele ficou cinco anos sem nenhum sinal de tumor aí ele tá de alta alta sim né pode ser uma vez curado pode ser o exame de rotina ainda assim parece que tem paciente que tem um código genético alguma coisa do tipo ali né que cara o cara ter câncer três, quatro vezes na vida dele assim é absurdo mas o desafio é esse assim você pode ter um segundo câncer primário então o que que tem hoje por exemplo câncer de mama mulher teve um câncer de mama inicial foi lá tratou química cirurgia que é negócio dez anos depois outro câncer de mama não é o mesmo tumor é o outro tumor então quanto maior for nossa eficiência de tratamento de câncer mais segundo terceiro quarto a gente vai ver porque o primeiro ele sobreviveu mas o mesmo a mesmo mecanismo de erro celular que faz a célula proliferar vai acontecer de novo pode acontecer de novo o câncer o câncer é genético não é ou é um pouco você tem marcadores genéticos que predispõem a ter tipos de câncer específico então assim você tem história familiar seu pai teve seu avô teve seu bisavô teve cara a chance de você ter é grande é uma condenação não mas você tem que estar atento e você tem que estar rastreando de uma maneira mais diferenciada vamos dizer assim que pessoa que não tem o risco então existe sim fundo genético de tumor não é uma condenação e também do mesmo jeito não tem história de câncer na família mas você pode ter principalmente espetáculo dependendo da exposição o tabagismo é o principal mas você tem outras exposições alguns tipos de exposição ocupacional podem causar câncer poluição dependendo de poluição pode causar difícil a gente quantificar isso individualmente mas populacionalmente isso é muito é dá pra gente enxergar isso a poluição que eu digo de forma geral essa que o carro solta essa emissão de carbono do carro faz não precisa ser a indústria causa sim então vou te dar um exemplo de não de câncer mas de no estado de São Paulo teve um grupo que eu até conheço essa pessoa que fez um trabalho com queimadas de cana de açúcar então o que eles fizeram eles colocaram sensores de poluição na cidade do interior de São Paulo e começaram a fazer correlação entre queimada aumento de poluentes captados e doenças internações por doenças respiratórias e cardíacas então o que eles observaram a medida que aumentava queimada aumentava a detecção aumentava a internação e morte por essas doenças o que que isso fez esse trabalho foi tão legal que fez com que que existe já um projeto que a partir de uma determinada data você ia proibir queimada no estado de São Paulo esse projeto fez com que essa data fosse antecipada pra acabar com as queimadas na cultura da cana de açúcar então do mesmo jeito que causa doença respiratória e cardíaca pode causar câncer também porque é o mesmo tipo de né de então isso é muito importante né e assim como é muito difícil a gente controlar a qualidade do ar né então isso é até pouco disseminar se a gente pegar igual a Amazônia lá eu vi uma foto hoje da Amazônia toda fechada de fumaça assim por cima vamos imaginar que daqui sei lá um ano dois porque já tem um tempo que lá tá desse jeito né tipo assim sei lá por meses a Cubatão aquela cidade de São Paulo lembra de Cubatão é mas é descorrigido por isso né o Cubatão eu ia dizer mas uma coisa que a gente tem hoje por exemplo são as queimadas né a gente vê enormes por meses a galera que trabalha em carboaria é entendeu a galera que não é aquela telha também de amianto lembra aquela foi abolida né é mas era porque era cancerígeno né a telha não a indústria não a indústria a manipulação do amianto pra fazer sim ah era na manipulação na fabricação você tem amianto na sua casa eu ouvi falar que era o consumo tipo você tem uma caixa d'água de amianto a água tá em contato ali com o amianto você consumindo aquela água ali você tinha que inalar o processo olha só é o cara da indústria a telha lá não hoje acabou né hoje tá proibido no Brasil ah mas se for olhar isso aí tem várias indústrias aí que tem que acabar aqui em Araxá aqui tem umas mineradoras ali e tem alto índice mas que joga na água né para catu hoje em dia a mineradora nessas indústrias o grau de proteção individual é muito grande né não só quando poluente mas como acidente agora o problema o outro problema é contaminação de lençol freático de ambiente do resíduo é outro problema grave né então nós ainda estamos muito amadores né tem países tem locais que tem esse rastreamento dessa substância muito mais bem né no Brasil a gente raramente escuta falar isso né existe grandes indústrias que fazem essa monitorização séria e tal principalmente no estado de São Paulo de novo né mas tem muita coisa que a gente pode melhorar ainda no nosso dia a dia ô doutor e quando quando o paciente ele ganha tem essa vitória aí do câncer de pulmão de vencer ele né ter o diagnóstico da cura ali é como que é o a etapa depois assim é difícil a recuperação dele ali tudo depende né então vamos lá vamos supor que a gente faz o diagnóstico de um paciente de um nódulo pequeno ressecável né e que é curativo câncerco 1994 mor velz